Salve galera, Douglas Planet Nara com o primeiro vídeo aqui do canal de GTA 5, beleza? Vamos iniciar aqui o modo história do jogo, beleza galera? Primeira vez aqui que a gente tá jogando, se você tá chegando no canal através desse vídeo aqui já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, hein mano? Primeira vez aqui neste game, completando o modo história, vamos fazer aqui as missões, tá? Tá saltando aqui um banco, né? Eu já vi alguns vídeos, tá galera? Mas não cheguei a jogar assim, ó, a gente tem que mirar aqui neles, ó, pra fazer isso pra lá, ó, vai, vai, entra, isso, vai, 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 vai. Perfeito, mano, a última vez que eu joguei isso aqui tava no computadorzinho, é, travando pra caramba, tá? Tá pra jogar pelo teclado e mouse, que é o que eu tô fazendo aqui, e dá também pra jogar pelo controle. É, dá pra você configurar pelo controle. Por enquanto eu vou jogar aqui pelo teclado e mouse, que essa parte aqui eu acho interessante jogar pelo teclado e mouse, é mais da hora, assim, pelo FPS, né? Opa, já estouramos tudo aqui, agora a gente vai ter que ir até o local, tá galera? Vamos ver qual que faz pra correr aqui, tá o control. Vamos lá, correndo, terminamos aqui. Olha lá, já fui confundido, agora a gente tem que trocar aqui o... Mano, esse carinha, ele tá vivo, né? Deixa eu ver aqui como que faz, é Alt e L. Vamos trocar aqui, opa, a gente tem que trocar pra ele, ó. Perfeito, mirou. Toma. Não precisava ter feito isso, cara, tu ia morrer, meu irmão. Aí, broda. Perfeito, pois é, pode apostar, será que tem alguma coisa aqui pra gente pegar? Pegou a munição, eu acho. Isso fica o início de jogo, tá galera? A gente precisa apertar o Q aqui pra se proteger. Eu estou sentindo as regras, eles estão no timer, apresenta-se. Ele tem um temporizador, então se prepare, vai lá. Olha ele correndo, engraçado, cara. Kabum! É, tá lá, é, vamos lá. Aí, levanta daí, levanta, levanta, levanta. Siren, vamos lá, dá cobertura para ele. Opa, precisa... O que é isso? A resistência. Não deveria ir abaixo assim. Isso nunca é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. Já se esconde aqui, ó. Você quer olhar o cara da morte? Be meu convite. A perfeição errada. Seguem lá, cara. Seguem lá. Seguem lá. Cadê? Onde que tem? Ah lá, ah lá, achei. Beleza, conseguimos. Agora tem mais carinhas aqui, ó. Vamos correr. Corre, estamos indo. Você deve ter que ir. Corre, que tá vindo mais inimigos aí pra nós, ó. Vamos lá. Corre, vamos lá. O filho pode ter que ir. Por isso que eu falei que pelo teclado aqui é melhor, tá, galera? Teclado e mouse. Ha, ha. Saia de aqui. Corre, 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 corre. Transformer. O cara está de um colete aí tenebroso, né? Correndo que eles estão vindo aí. Ele já se escondeu ali, ó. Fala com esses caras. Não seja um idiota. Pronto, já era. Vamos correr lá pro carro, tá, galera? Tem que esperar os carinhas virem aqui. Beleza. Beleza. F pra entrar no veículo, simbora. Por que demorado tanto? Por que demorado tanto? Pelo menos um idiota. Ah, tá, vamos embora. Vem? Vem? Vamos colocar aquele cara na frente do coelho. Vem? Vem? Sim, você é um real louco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Meu Deus, ele é morto! Por que? Oh, eu acho que ele vai jogar. Ah! Ah! Nós estamos rápido, nós podemos defender os inimigos. Agora vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Ah, pera! Fique tranquilo! A A8 não conseguiu essa janela! Espero que vocês possam ter cuidado com seus olhos nela! Caramba! 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 Vá para a direita! Vá para a direita! Está tudo bem? Fique tranquilo! Está tudo bem? Caramba! Pegue o carro, ok? Nós podemos ir aqui para o chopper! Ei! Fique com o plano! O que? Fique com o f*** do plano! Vamos lá! Onde o f*** tem o chopper? Um já foi? Ah, é um f*** do plano! Alguém deixou o f*** do plano! Ei, o Brad vai ficar bem! Nós temos que ir embora! Vamos lá! Fique com o tiro! T, você tem que sair daqui! Eu vou te deixar, Michael! Vá! 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 Ai, você tem que ir embora! Ah! T, você tem que ir embora! Eu vou te acessar! Mas... Ah, pega, mano. Olha aqui o carinha aqui, ó. Destruiu um. Mano, tem muito aqui, cara. Beleza. Caraca, você ia matar todo mundo aí do chão? Ei, e o... Oh, Deus. Eu não sei se você não sabe. TopaS Papa! Oh se eu não te eu te em umaIL. Me гр水! xtinga pra você, np. Como a Turnp skateboard anonimou que eu estou ficando bem terceira, O que é que eu estou falando? né mano, a tela fica menorzinha. Ah não, o Michael morreu mano, eu não entendi isso não, nem sempre um bom cidadão, eu não entendi, eu não estou muito por dentro da história do jogo, mas ele parece o carinha lá, não parece um dos principais? Ou ele não foi morto né, não sei, eu acho que ele não foi morto mano, eu não lembro da história do jogo, vai descobrir aí. Aí ó, olha ele aí ó, tá vendo? Falei cara, ele não morreu não, ele não morreu não. Eu acho né, eu acho que não, não sei como, a gente vai descobrir. Seu filho, James, ele é um bom filho? Ele é um bom filho? Um bom filho? Ele é um bom filho? Por que? Ele ajudou os pobres? Não, ele está no ass todo dia, smoking dope e jerking off while ele joga esse jogo. Se esse é nosso standard para a beleza, não é que esse país se escrava. E o que sobre você? O que sobre mim? Ei, eu não tenho as avanças que esse filho tem. Olha ele aí, é ele mesmo, é o Michael aí ó. Olha ele aí, é ele mesmo, é o Michael aí ó. E eu estou ficando falando com você, porque ninguém mais me dá uma merda. Oh, eu estou vivendo um sonho, baby. E esse sonho é f***, é f*** f***. Deixe tudo sair. Eu acho que eu só fiz. Oh, bem, eu acho que isso é tudo que nós temos tempo para. A mesma hora da próxima semana? Eu acho que... Tipo, ele vai lá e conversa... A sensação de sobreviver a futilidade é uma parte vital do processo. Embrace-o. O que você quer dizer, Daph. Agora eu só não sei como é que foi a história dele ter sobrevivido, né? Ó! Ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Eu sei apenas como você se sente. Mano, essa coisa tem que estar aqui em algum lugar. Apenas eles estão escutando em uma parede, cara. Outra produção de Lamar Davis. Fica com você. Ei, escutado. Eu não sei o que é que o bucho é. Não, eu não posso. Vamos lá. Na verdade, sim. 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 Beleza, galera. Então aqui a gente já vai ter a primeira missão do jogo, tá? Vou pegar esses carros aqui, ó. Beleza? E esse daqui eu vou deixar para a gente poder estar fazendo essa missão no próximo capítulo, tá? Deixa eu ver aqui se dá para salvar. Beleza? É isso mesmo. Dá para salvar o jogo aqui, tá? Então eu vou esperar aí. Se vocês gostaram da Gameplay e apoiam a série no canal aqui, eu vou trazer já a primeira missão do jogo aqui para vocês, tá? Que vai ser essa daqui, a introdução do jogo foi essa daí e eu vou entender aí se vocês quiserem que eu traga mais através dos comentários, tá? Então deixa aí sua avaliação no vídeo, deixe seu comentário também, caso você quer que eu traga mais conteúdos aqui de GTA 5, beleza? E aí vai ser insano, a próxima missão aqui a gente já vai estar fazendo essa daqui, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau!